Ah, esse cheiro dessa escola, me faz lembrar aquele capacitado do Drácula, que é a legião dos vampiros do Theia, porque ele foi derrotado por aquele garoto, mas aquele garoto ainda deu problema pra mim. Tá, que eu me lembro, esse daqui era a sala do Drácula. Pois bem, agora não é mais, né? Tá legal, vamos ver o que tem aqui pra gente. Ah, tá legal. Deixa eu fechar essa porta pra não correr risco de ninguém vir. Apesar que depois daquela última briga, ninguém tem vindo pra essa escola mais. Ah, esses esteletos aqui. Puk! Ah, tá legal. Ah, deixa eu mexer nos arquivos do Drácula. Eu preciso saber onde que tá aquele garoto. Aqui deve ter onde o Joutinho mora. Eu preciso trazer ele de volta, porque ele faz parte do meu plano. Ah, tá legal. Vamos ver onde que aquele infeliz mora. Ah, uma cidade bem longinho daqui, mas enfim, eu tenho interesse dele, né? Ah, não vejo a hora de trazer ele pra cá de novo. Ele faz parte de um plano muito maior que Star Por Vim. Ah, tá legal. Eu vou... Ah, deixa eu conferir aqui mesmo. É, eu vou em direção a ele. Eu preciso inventar uma história pra eu chegar lá e trazer ele de volta. Tá, acho que eu vou pensando durante o caminho, né? Ah, caraca. Peraí, eu preciso pensar numa estratégia pra poder trazer ele de volta. Ah, será que eu morro dele lá mesmo? Ou será que eu trago ele pra cá e tento fazer igual o Drácula, ser amiguinho dele? Ah, quer saber, não. Eu não tenho paciência pra isso. Tá legal. Eu tô bolando uma estratégia. Eu preciso fazer uma sala pra prender ele. Uma sala secreta, que ninguém tem acesso. Uma sala totalmente fechada, onde só tem ele. Ah, tá legal, mas antes eu preciso achar um lugar decente, um lugar que ninguém veja, que não fica visível para as pessoas. Porque aqui nesse lugar tem lobisomem. Ah, eu não... Cara, eu não quero me misturar com aquele tipinho de gente. Tá legal. Eu acho que será que dessa escola é uma boa ideia? É, essa escola tá meio abandonada depois que o Drácula, né, morreu. Tá, morreu tanto gente aqui também. Aquela púquia, aquele tênis. Ah, eu tava totalmente sendo informado sobre tudo o que estava acontecendo nessa escola. Mas enfim, eu acho que eu posso construir pra lá. É, eu vou construir pra lá mesmo. Será que na floresta é um bom lugar? Não, não, eu tenho os lobisomem. Então, eu vou construir por aqui mesmo, nessa escola. Ninguém vai ouvir os gritos daquele garoto. Ah, tá, vamos ver. Ah, ah, aqui. Ah, beleza. Vai ser aqui mesmo. Tá, só deixa, já que eu multipliquei, eu vou fechar aqui, pra não causar nenhum suspense, né? Beleza. O que eu posso fazer aqui? É um ótimo lugar. Tá, eu preciso fechar isso daqui também. Tá bom. Vamos colocar esses blocos aqui. Ah, isso. Tá, vou quebrar isso daqui, né, pra ninguém poder fugir. No caso, ele. Bom, tá. Esses baús. Ah, não, não. Deixa esses baús pra cá. Vou tirar esses daqui. Isso. Ah, beleza. Vamos construir aqui. Ah, tá legal. Tô doido pra executar esse plano. Bom, acho que tá bom esse tamanho. Eu não quero um lugar muito aconchegante pra ele, né? Ele é perigoso. Tá legal. Talvez eu possa expandir mais um pouquinho. Não, eu quero fazer janelinha. Não, eu não vou fazer janelinha também não. Acho que tá ótimo aqui. Eu vou tampar aqui pra caso ele não fuja por cima. né? Vai que ele vira o morcego e consiga voar, né? Tá legal. Vou fechar isso daqui. Eu vou colocar essa porta aqui. Isso. Ai, peraí. Será que tem algum lugar pra colocar essa porta? Eu acho que é. Ah, tá legal, tá legal. Eu vou colocar essa laruta aqui. Sim, consigo abrir somente aqui pelo lado de fora. E ele vai ficar totalmente pelo lá dentro. Ha, ha. Na escuridão, sem gritar. Não, ele vai até gritar. Mas ninguém vai ouvir aquilo. Tá legal. Acho que não é muito bom deixar essa porta aqui também, não. Alguém pode ver. Tá legal. Vamos tampar isso daqui com esse bloco. Isso. Ha, ha. Excelente. Agora é só eu trazer aquele pivete que eu vou ir. Ó, deixa eu ver o que tá rolando aqui na internet. Olha só! O Jorinha tá fazendo live lá na steencraft, que da hora, boate que tá o link na descrição faz live, ele faz live na steencraft, só se registrar lá, criar conta lá e seguir ele vai ter live todo dia, caraca hein, ó, aí sim, link na descrição, steencraft, live stream, da hora, gostei disso aqui, dessa notícia dele, sobre o JNCJ, o youtuber que eu mais assisto, inclusive o nome dele é parecido com o meu, é igual meu, por isso que eu gosto dele, por isso que eu curto assistir ele, ai, ai, nossa, a casa já tá ficando vazia hein, os móveis já tá sendo levado pra outro lugar, pra nova casa, ai, ai, daqui a pouco eu vou tá tranquilão, vou sei lá, vou apagar um passado da minha vida que não foi tão bom né, ainda bem, mas de resto ainda tá aqui, olha, tudo normal, nada de vir buscar, ai, 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 só piora né, ai, vou soltar um barro, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Um banheiro, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Pera aí, me desculpe, eu vou tupar aqui, que é você? Você não lembra de mim? Hã? Oi Jardim, eu sou um anjo que te levou pra escola de vampiros, não, 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 é um sonho, é um sonho, não, é um sonho, sai, não, não, é um pesadelo, é um Pesadelo, não, é um sonho, deve ser porque eu tô com diarreia, é isso, é isso que tá acontecendo, é diarreia, sai, sai, meu Deus do céu, não, não, Jardim, Jardim, eu sei que você passou uma, uma história triste daquele lugar, mas agora eu quero te falar que tudo mudou, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma, cara, o que que você tá fazendo aqui, não, o Draco não tá vivo de novo não, 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 sai, não, sai da minha casa agora, é sério, sai da minha casa, tá bom então, isso, deve ser um pesadelo, deve ser a diarreia, é sério, eu preciso soltar um barrão, eu tô vendo a laceração já, meu Deus do céu tá, Jardim, que horror, por que que você tá olhando eu cagando? Eu gosto de observar o ser humano, quando ele está em outras formas, por que que tem um anjo vampiro na minha sala, eu pensava que essas coisas de vampiro já tinham acabado, eu pensava que quando o Draco morresse já tava todo morto, o que que você tá fazendo aqui, cara? Então, eu vou te explicar uma coisa, quando o Draco morreu, você achou que todo mundo que era vampiro tinha virado humano, mas você tem que entender que algumas pessoas já andassem vampiros, que é o meu caso, mas você é um anjo, você não é um vampiro, eu sou um híbrido, eu sou um anjo vampiro, é um caso muito raro, e Jardim, eu estou aqui para poder te levar de volta à escola, porque, quando eu entendi, você esqueceu algumas coisas lá, mas você tem que pegar. Não, não esqueci nada não, pode ficar com o que tem lá, eu não vou voltar pra escola nenhuma não. Ah, e isso que eu quis te falar também, aquele seu amigo, Thales, que é meio doidinho, que tá vivo, ele tá lá te escolhendo da escola. Não, ele morreu de diarreia, peraí, eu tô com diarreia também, você não morre. Morreu, Thales morreu, tá, cara, então, não, não vou voltar. Não, ele tá te esperando lá. Caraca, eu tinha que respirar, ó, esse pó de anjo aí seu, caraca, hein? Ó, me desculpa, a gente pode ser amigo, Jardim? Não. Sim, eu posso, sei lá, te levar pra algum... Você acha que eu, pelo que eu passei na sede, você acha que eu quero voltar? Eu não vou, eu não quero saber que eu vou andar com você por lá, eu só sei que eu não quero saber de escola mais, tá? Tá legal, ó, vocês fizeram com você, eu tô de saco cheio com esses fãs. E primeiro, eu também nem sou vampiro, entendeu? Eu não sou vampiro nenhum, eu não vou pra escola nenhuma, e eu não tô nem aí que você veio atrás de mim, que tem coisas minhas lá, tá? Então, sai da minha casa. Eu tô de saco cheio com você já. Ou você vai pro bem, ou você vai pro mal. Ah, é, pera aí, eu vou entupir sua cabeça, vou botar sua cabeça nesse bagulho aqui. Pera aí. Ah! Isso! Ai! Ah! Você tá louco? Isso dói, tá? Tá vivo ainda? Tô ouvindo-se, ah! Ai, rapaz. Ai, eu vou falar isso tudo pro meu pai, sai da minha casa. Ai, cara, tu louca! Ai, que dó insuportável a minha cabeça Cala a boca, Jotinha Ai, onde é que eu tô? A minha cabeça Jotinha, você é patético Onde é que eu tô? O que você até fez comigo? Ai, que dó insuportável Agora você tá preso aqui nessa micro-sala Mas relaxa, talvez eu trago um, sei lá, um sangue pra você beber Ah, é você, aí eu vou piru Sai, onde você me trouxe? Que lugar é esse? Me tira daqui, vai Você acha mesmo que eu vou te falar? Assim você vai ter chance de chamar ajuda Cara, o que você tá fazendo? Você acha que você é louco? Eu preciso de você, Jotinha Você faz parte de um plano maior Se o Drácula não conseguiu, eu vou conseguir Ai, minha cabeça, você não tá pensando em fazer Ai, minha cabeça, que dó insuportável O que você fez comigo, cara? Você é frouxo, hein? Eu só te dei umas tacadas Umas cinco, seis na cabeça Não vai tacar na sua cabeça? Ai, que dó insuportável Ah, cara, eu vou ter que trazer agora Sei lá, uma aspirina pra você Sai da minha frente É tudo que eu mais peço E eu vou sair daqui Tá bom, então Mas se eu sair da sua frente Você vai ficar aqui sozinho E daí? Eu não vou ficar olhando pra sua cara insuportável Ai, Jotinha Você é meu prisioneiro Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Mas eu volto Você não volta mesmo E eu vou voltar Voltar E voltar várias vezes Até que você fique com ódio de mim Tchauzinho Ai, eu preciso sair daqui Eu não posso ficar aqui Eu não posso ter voltado pra essa escola de vampiros Ai, eu odeio esse cara Eu não posso ter voltado pra ela